Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala é o Detão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube E se eu não começar com o nosso, como é que é o nome dessa, é jargão? Não, como é que é? É bordão? Com a nossa marca registrada, o pessoal, ele já fica grilado Pessoal, o que que eu gravo vídeo de boné e comece o vídeo com a nossa marca registrada Então aí ó, completo moçada E hoje, olha quem tá aqui Acabou de chegar do spa Fez limpeza de pele moçada Ela mesmo moçada Vou até me afastar Olha só A garbosa Então garbosa O pessoal tá me perguntando aí Quarenta no pé Só que não compensa, tá certo? Não precisa disso É um carro que não tem esse fim Eu fui pro Camboriú com ela, já fui pro Guarujá Pra Goiás, pra um monte de lugar 100 e 110 Pra Cuiabá vou duas, três vezes por ano 500 quilômetros 100 e 10 100 e 110 Beleza? E uma das primeiras coisas que eu fiz quando comprei a garbosa Foi justamente essa dica que eu vou dar Mas essa dica moçada Ela vale um milhão de dólares Não, não vale um milhão não Essa vale dez milhões de dólares moçada Essa vale Vale muito moçada Ei meu Deus do céu Será que eu conto pra você essa dica? Hum? Certamente que sim Vamos lá, vamos contar Claro que eu vou contar Que é o BDM Nosso canal preferido Então vamos contar sim Vou mostrar dessa dica aqui Principalmente, veja só A caminhonete tem que tá boa Bomba, bico bom Tá certo? Óleo diesel bom Filtros tocados Tudo certinho Tudo nível top gun Nível bom Tudo certo Se ainda assim o seu carro tiver Com desempenho É... Insatisfatório O desempenho abaixo do esperado Mesmo que esse motor tem 77 cavalos só Tem um local aqui que você vai fazer Vai resolver manualmente Vamos lá Será que eu conto pra vocês Essa... Esse... Essa dica de ouro Hã? Vou contar sim Vamos lá Ela é tão top essa dica Que vale Olha, vale dez likes Levanta o capu pra mim ali Milionário ou mestre black? Milionário Só daí vem ele mostrar Milionário Toda vez que ele corta o cabelo Ele não usa bom Já perceberam? Aí o cabelo Fica grenhudo Ele corta o saboné Não era pra contar isso não né gente Seu segredo escondido É o milionário moçada Dezessete anos de casa Moçada Este aqui é o cabo de acelerador Desde 1999 Quando entrei na Toyota Até hoje Eu nunca troquei um cabo de acelerador Dessa caminhonete aqui Sabe o que que é? Nunca Pois então Dura a vida toda Literalmente Quando você percebe Que o seu carro Está com o déficit De desempenho De aceleração Moçada Você vai Pisa no acelerador lá pra mim Eugênio Você vem aqui no capu Abre o capu Olha essa Olha o que eu mostro pra vocês Olha aqui Está vendo? Ele pisou no acelerador Pisou no acelerador Certo? Solta Ok Olha nesse parafuso aqui Olha nesse parafuso aqui Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Cadê? Aqui Pisa Olha lá Está vendo aqui moçada O acelerador Percebe? Deixa eu chegar mais perto Aqui Aqui moçada Esse parafuso aqui Lacrado Está vendo? É o laque da bomba Dá uma olhada Se não está encostando aqui Essa Borboleta Do acelerador Aqui Certo? Aí O que você vai fazer? Deixa eu ir Milionário Olha o pedal De acelerador Do seu carro O pedal De acelerador Da garbosa Do modelo Garboso Então Garbosa Ele Ele tem Esse formato Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Aqui moçada Ele é meio Curvo Assim Está vendo? Desse jeito Enferra assim Nessa posição Olha Meu dedo aqui O pedal está aqui E aqui ele acelera Você pisa no pedal Aqui o pedal É o meu polegar Pedal é o meu polegar Você pisa no pedal De freio Errou E ele faz Isso aqui Puxando o cabo Está certo? Faz isso aqui Puxando o cabo Olha lá Deixa eu mostrar Pra vocês Está vendo? Aí o que acontece? Como ele tem Esse formato Aqui Com o uso Ele vai amassando Aqui onde está O pedal do acelerador Vai amassando E perde o ângulo De aceleração O que você tem que fazer Moçada Pega com a sua mão Mesmo Com a sua mão Coloca a mão Aqui embaixo Aqui Puxa pra cima O pedal Só puxa pra cima Puxou pra cima Você vai sentir Que ele vai ceder Um pouco Aí você vem Novamente aqui E olha lá No caso da garbosa Moçada Eu fiz isso Quando eu comprei ela Não estava encostando Aquele parafuso lá Aqui está No caso da sua Cabionete Faça isso aí Você que tem Garbosa Cícero Pega a sua 93 aí É o mesmo sistema Vai lá e dá Uma puxada No cabo do acelerador Pra trás Vou mostrar novamente Coloca a mão No cabo do acelerador Aqui embaixo Aqui embaixo Puxa ele pra trás Puxa ele aqui Puxa ele assim Tá vendo Ele fica quase No nível Dos outros pedais Você puxa aqui E aí Você vai perceber Que o seu carro Vai acelerar mais Sem mexer Moçada Na maioria das vezes Que eu peguei Essa camionete Com fraco desempenho Com desempenho Andando um pouco Defeito Defeito estava ali Você que é dono Desse modelo De camionete Faz aí Na sua camionete Pode fazer Vai lá no acelerador Puxa ele pra trás O amigo lá de Brasília Que mandou uma foto Ele comprou uma Hilux Surf Um SW4 Um SW4 Cabio automático E tudo Olha a foto da camionete Que beleza Façam isso aí Puxa pra trás Ali O acelerador E depois Dá um teste E fala pra mim Isso não vai melhorar A aceleração Beleza Se com essa dica Não melhorar Aí a gente parte Pra outra dica Só que ele tem que ser Mecânico Mexer na bomba E toda outra coisa Beleza Mas basicamente É isso Essa dica vale Quantos milhões de dólares Moçada Fala a verdade Essa é preciosa Não é não Quando eu comprei a garbosa A primeira coisa Que eu fiz Foi isso Fui lá no pedal E puxei ela Aí eu fui dar uma volta Nela Percebi que ela não estava Acelerando Já sabia Puxei o pedal Quando Foi no primeiro dia Que eu vi ela No segundo dia Que eu fechei o negócio O cara falou Rapaz O que você fez Nessa camionete Ele veio me buscar nela Ele falou Rapaz Tá andando melhor Tá andando bem Nem segredo Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram E você Quer ouvir A história da compra da garbosa Eu digo pra vocês É uma história sensacional Mas pra isso Então você Compartilha o nosso canal Eu conto a história da garbosa Quando nós chegarmos A 10 mil inscritos Aí eu conto a história Da compra da garbosa Tem um inscrito Perguntou Cadê a história da garbosa Eu só vou contar Quando nós chegarmos A 10 mil inscritos E eu só digo uma coisa Pessoal Vai valer a pena esperar Porque a história É muito boa Eu não sei se eu faço Um live Ou se eu conto ela Em vídeo aqui E posto Não sei Vamos ver se Eu não sei como é Que faz negócio de live Mas vamos Vamos se informando Beleza moçada Então esse é mais uma dica Do BDM E Águia Automecânica Respeito por você Respeito por suas caminhonetes Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço É isso E aí E aí E aí E aí